7 dias para sobrevivência, um abrigo seguro como uma fortaleza, espaços suficientes para guardar e proteger os seus recursos de um ataque inimigo, uma forma pirâmide assustadora é protegida com suas torres de defesa, um muro impenetrável, paredes de aço protegendo o coração de sua fortaleza, seus inimigos não ousarão invadi-la. Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. E bom tropa, olha só, começando a fazer a sua base, a primeira coisa que você deve olhar é no chão, tá? No terreno tropa, para ver a altura que vai ficar a fundação, porque pode acontecer esse problema aqui, tá bom? Então é sempre bom você olhar o terreno, levantar um pouco a fundação para depois colocar antes de começar a base, porque essa base aqui galera é uma fortaleza muito grande, é um pouquinho bem espaçosa, ela ocupa bastante espaço, então você vai precisar olhar bem o terreno onde você está construindo para ter certeza que não vai acontecer esse problema da fundação ficar baixa, tá bom? Você tem duas opções de porta, tem a porta simples e tem a porta dupla, eu sempre uso a porta dupla para mais espaço da base também, e ela abre os dois lados, você pode passar no meio da porta, a chance de você sair mais rápido é bem melhor, tá bom? E outra coisa também, quando você coloca o roof na base, ela vai te ajudar bastante, vai te auxiliar bastante ali na hora que você vai correr para fora da base, para segurar um raid ou algo assim, tá bom? Bom, aqui a base já está o começo dela, a primeira etapa pronto, você só vai tampar agora de parede na parte de fora inteiramente, tá? Eu fico por bastante tempo online no jogo, então eu não uso o roof dentro das paredes, tá? Porque ela facilita bastante na hora da defesa, caso você esteja tomando um raid, como eu sempre vou estar online, então eu prefiro não colocar esse roof para facilitar a minha defesa a andar livremente por dentro da base. Essa é a primeira etapa já, essa primeira etapa já pronto, você pode começar a coletar os seus recursos que garantem a sua sobrevivência, você já pode começar a upar essa parte e aí depois você pode começar a adiantar essa outra parte aqui, tá bom? Essa outra parte, ela é um pouco mais complicada de fazer, então é certo que você já tenha essa primeira parte, primeira etapa da sua base, da sua fortaleza, upada pelo menos para ferro, tá bom? E assim vai se facilitar bastante para afastar os seus inimigos também, porque não tem coisa pior de você estar no seu servidorzinho ali e alguém chegar e acabar te matando, pegando todo o seu loot, né? E tudo o que você farmou ali, a vez pedra, madeira para poder upar a base ou construir a sua base, alguém chega e pega tudo livremente, beleza? Pronto, agora aqui você vai só colocar uma porta principal na saída da base, na verdade você vai colocar três portas, tá? Vou explicar para vocês agora aqui também o porquê que essas três portas tem que ter exatamente do jeito que está feito aqui. Esse roof por dentro é certo que você não coloque, tá? Outras paredes por dentro ali, já vou explicar para vocês também porquê. Na porta principal de saída da base, entrada e saída, você coloca apenas uma porta e outras duas na laterais. Pronto, só colocar um teto agora aqui. Essas duas portas vai te facilitar para que você segure raid da sua base também. É bom que você coloque mais duas portas lá no final, que isso vai te auxiliar bastante na hora da defesa de um eventual raid, tá bom? Aqui é a terceira etapa da base já pronta, você já vai fazer o teto agora, a parte final da pirâmide, tá? Lembrando que essa parte final da pirâmide, ela é muito importante, tá? Você não pode deixar a parede pouca por dentro, porque senão vai facilitar bastante na hora da invasão que alguém esteja te invadindo e raidando a sua base. Aqui você pode ter que colocar esse roof, o normal mesmo, aquele mais alto. Vai colocar em volta tudo, tá? Lembrando que essa base tem que ficar totalmente upada, dá para você esconder loot dentro das paredes também e deixar o loot falso no meio, que é o que eu faço. Então a galera sempre, as vezes quando eu estou offline, eu guardo loot dentro das paredes. A galera raida, pega o miolo da base, onde está o gabinete, pega um loot bem fraquinho, algum loot de propósito que eu deixo ali. E a pessoa pensa que raidou e pegou todo o loot, né? Que a base simplesmente não tem loot. Mas não é bem assim, tá? O loot fica totalmente escondido. Aqui não dá para a gente uipar a base, tá galera? O sistema de raid aqui é bem parecido com o do Rust, é um jogo de sobrevivência aí, muito famoso também. Bom, aqui no final agora você pode deixar o oco ali também, não importa muito, porque provavelmente a pessoa vai raidar pelo meio, tá? Aqui é a quarta etapa já da base pronta, tropa. É isso mesmo, já está praticamente pronta aqui a base, tá? Agora você pode fazer o muro. Lembrando que o muro você vai colocar duas fileiras de fundações, tá? Tem que colocar duas fileiras de fundações. Já vou explicar para vocês agora também o porquê. Você precisa ter espaço livremente para correr dentro e fora da sua base, para que assim o seu inimigo fique impossível de passear livremente pela sua base, tá bom? Por dentro do muro da sua base aí, né? Vou fazer outra etapa e já volto. Bom, aqui já temos as duas fileiras de fundações, como eu tinha explicado para vocês, tá? Agora aqui a gente vai ter que fazer o muro, lembrando que vou fazer o muro aí com um sistema de janela. É muito eficaz, tá galera? Na hora de segurar o raid ali, é realmente muito eficaz, uma coisa muito boa. Então a gente vai fazer em volta da base inteira isso daqui. Lembrando que você tem que deixar duas fundações, né? No caso, quatro fundações ali sem colocar essas paredes com janela. E aí depois você vai colocar o roof por dentro, tá? Lembrando que não é o roof normal, é o roof mais baixo. Aqui já ficou totalmente em volta da base pronta. Agora vamos fazer a parte do roof ali. Que vai dar uma pequena segurança a mais aí na hora do raid, tá bom? Então vai te ajudar bastante, vai te auxiliar bastante. Como vocês viram aqui, essa parte mais baixa de roof, tá? Você vai colocar em volta da base inteira também. Depois vamos apenas fazer os quatro cantos aí das torres. E essa torre é uma torre de defesa. Então você sempre vai fazer essa torre com estratégias específicas, tá bom? Não vai chegar colocando a torre em qualquer lugar, tá bom, tropa? Aqui já tá praticamente pronto o muro, tá? Apenas faltando então a parte das torres. A qual a gente vai fazer uma agora. Eu vou fazer uma aqui junto com vocês. E a outra eu vou apenas repetir, tá bom? Lembrando que são quatro torres. Então eu vou fazer essa daqui. E as outras eu vou seguir o rumo dessa daqui, beleza? Então as outras não vou mostrar. Mas vai ser exatamente igual a essa, beleza, tropa? Colocando parede aqui. Pronto. Agora é só colocar mais duas portas pro lado de fora. Lembrando que se a pessoa quiser raidar pelo portão, pelas portas, tá? No caso pra sair, vai ser muito mais difícil do que raidar pelo muro, tá bom? E é uma base realmente muito segura. Lembrando que aqui no Project E você pode rampar com o carro, né? Ou então subir no teto da base com um balão de hidrogênio, né? Uma coisa bem legal, divertida, que você não vai encontrar em outro jogo, tá bom? Acabei esquecendo de colocar a escada de subir aqui. Mas já vou quebrar um teto e vamos colocar a escada aqui, beleza? Ali tem a porta, beleza? Pronto. Agora aqui vamos colocar o outro teto. E aqui vai ser a parte onde você vai segurar o raid. Lembrando que é um jogo que ainda tá em fase de teste de... um teste beta, tá? Um jogo que tá em fase de construção. Então ainda tem muita coisa aí da parte da construção de base que ainda vai ser mudada, vai ser adicionado ainda, né? Como vocês sabem, aquelas paredes redondas a gente tem apenas a fundação e a parede, né? E o teto. A gente não tem uma forma de roof redondo ou alguma outra coisa a mais, tá? Mas a gente vai ter isso daí em breve, beleza? Pronto. Eu fiz essa torre. Agora as outras vai ser gêmeas dessas, tá bom, tropa? Aqui a base já tá praticamente pronta, tá, galera? Falta apenas equipar ela com o sistema de defesa aí, de sistema elétrico, tá, galera? Os mecanismos elétricos que são as torretas de espingarda, torretas de fuzil muito legais que vão te ajudar bastante, te auxiliar bastante aí na hora de um eventual raid, né, tropa? Na hora de você segurar um raid na defesa da sua base. Isso sem falar dos diversos tipos de armadilha que esse jogo tem pra gente, galera. Você pode encher a sua base de armadilhas aí, esconder ela em lugares específicos, tá bom? Armadilhas explosivas, armadilhas de cerca de arame, enfim, minas terrestres. Tem muita coisa boa pra colocar aqui pra segurar, pra te auxiliar numa eventual aí invasão de base, tá bom? E tem, sem falar de invasão de base também, você pode invadir a base do seu inimigo aí de várias formas, né, tropa? Tem aquela bazuca, né, bem a famosa bazuca que é muito difícil de conseguir, né? Se você joga solo, com certeza você tá muito complicado pra conseguir uma bazuca, né? Mas, em breve sai pra gente também aí o servidor solo, tá, galera? Aqui como eu falei pra vocês, ó, areazinha de PVP, tá? Pro cara que tá ali raidando pro seu clã inimigo, um bando inimigo que quer te raidar, invadir a sua base. Eles vão ter muita dificuldade pra invadir essa fortaleza, tá? E lembrando, se você tiver uma fortaleza dessa totalmente equipada aí, com os mecanismos elétricos, os mecanismos de defesa dela, com certeza o seu inimigo nem vai ter coragem de chegar perto dela, não é mesmo? Vamos agora até o coração da fortaleza, né, bem? E vamos mostrar pra vocês ali, tropa, a questão da parede com janela, tá? Que eu falei pra vocês, você escondeu o loot dentro da parede. Você pode simplesmente quebrar uma parede, colocar o loot dentro, ou você pode simplesmente colocar a parede com janela, como eu vou explicar pra vocês aqui agora, tá bom? Dá pra você colocar o loot em cima e embaixo também. Lembrando que a janela dá pra você tirar ela quando você quiser e colocá-la de novo, tá? Então compensa bastante você colocar o loot atrás de parede com janela assim, tá bom, galera? Não sei, não tenho certeza se dá pra você mexer com o loot assim, enquanto ele tá atrás da janela. Porém, se não tiver como, você pode simplesmente tirar a janela e depois colocar outra janela, tá bom? Muito simples e muito legal, galera. É assim que a estratégia que a galera usa lá no Rush, né, tropa? Então se você chega no miolo da base ali, só que chegando no miolo da base, o luxo tá nas laterais da base da fortaleza e bem seguro, né, tropa? Atrás de janelas. Então você tira a janela e coloca outra, né? Aqui já tá praticamente toda pronta, tá, galera? Lembrando que eu coloquei baú pequeno aqui, porque eu não tenho baú grande ainda, mas você pode facilmente colocar de 4 a 6 baú grande em cada quadrado desse, em cada compartimento desse, tá bom? Aqui a base já tá totalmente pronto, tá, galera? 7 dias pode não ser suficiente pra você sobreviver sem uma boa fortaleza pra te defender e guardar todos os seus recursos, não é mesmo? Bem-vindo ao Project Evo.